Então, na expectativa da entrada em campo, vem para o gramato para você curtir em todo o Brasil. Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós vemos árbitros de outras nacionalidades. E está encerrado o primeiro tempo, e daqui a pouquinho nós voltamos, futebol na Globo. Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo, na tela da Globo, a partir de agora, para você. Mas é substituído pelo jogador, Camisa Marte. Chega rasgando e tirando lá. Substituição. Alain, tentou o passo, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Não há mais tempo! A pinta! Gente!